Beleza! Então, nós temos aqui um problema. Ying Ying correu um total de 30 voltas no clube de corrida. Portanto, o Ying Ying correu essas 30 voltas. Depois, Ying Ying correu mais 4 voltas antes da escola, mais 3 voltas aqui no almoço e mais 2 voltas no recreio. Então, o Ying Ying está correndo para caramba, né? Eu quero descobrir agora quantas voltas o Ying Ying deu no total. E eu vou fazer isso aqui utilizando como ferramenta a reta numérica. Então, vamos fazer uma reta numérica aqui, desse jeito aqui. Legal! Agora, eu posso começar essa reta, eu desenhei a reta no sentido do crescimento dela, então, essa reta fica no sentido do crescimento. Eu posso começar essa reta aqui colocando, por exemplo, 30. Eu poderia começar no zero, mas aí fica muito complicado botar todos os números. Então, eu vou começar no 30. Deixa eu botar, na verdade, aqui então o 29, só para não começar no 30 direto. Vou botar 29, depois do 29 vem o 30, depois o 31, e aí eu vou colocando espaçado igual aqui, tá? Depois o 32, o 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vou parar aqui no 40. Na verdade, vou fazer mais um aqui, tá? Vou até o 41. Pronto, 41. Agora, onde o Ying Ying começou? Ele começou aqui, a gente vai começar a contabilizar a partir de 30 voltas, é ou não é? Então, vou botar aqui, ó. A partir de 30 eu vou começar a contabilizar essas voltas aí que o Ying Ying andou correndo. Portanto, aqui estão as 30 voltas que a Ying Ying deu no clube de corrida. Depois disso, ela fez o quê? Correu mais quatro voltas antes da escola. Então, o que eu tenho que fazer aqui é adicionar quatro unidades a esse resultado. Para adicionar, eu ando para a direita nessa reta numérica. Então, ó, um, dois, três, quatro. A Ying Ying vai sair aqui do 30 e vai até o 34. Portanto, essas quatro voltas antes da escola nos levou do 30 ao 34. Depois disso, ela fez o quê? Mais três voltas no almoço. Então, a Ying Ying correu aqui, ó, 34, 35, 36, 37. Um, dois, três. Mais três voltas no almoço, que vai nos levar do 34 até o 37, olha aí. E, finalmente, ela deu mais duas voltas no recreio. Então, ó, do 37, a gente vai fazer mais uma duas voltas. Então, ela vai sair do 37 aqui e vai parar no 39, que vai ser, então, a nossa resposta. E aí, quantas voltas a Ying Ying deu no total? Ora, como podemos perceber aqui, a Ying Ying deu no total 39 voltas. Olha aí, saiu do 30 e aí percorreu todo esse caminho até dar 39 voltas. E nós descobrimos isso apenas analisando o trajeto dela na reta numérica. Vamos fazer mais uma aqui, lá da plataforma da Khan Academy. Deixa eu tirar essa parte da Ying Ying aqui para você não se confundir, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Vamos ler. Um exército de formigas vermelhas começou com 100 formigas marchando. Então, nós já começamos aqui, ó, com 100. Mas vamos ler o problema todo. Então, o exército vermelho perdeu três formigas que caíram num buraco. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, três formigas que caíram num buraco. Sublinhar de vermelho aqui. Três que caíram num buraco. Que chato para formiga, né? Depois, outras três ali que foram comidas, foram devoradas por um passarinho. E uma formiga que simplesmente explodiu. Olha aí. As formigas são criaturas bem leves, né? Então, faz sentido que uma delas exploda do nada. E aí? Qual reta numérica mostra como encontrar o número de formigas que restou no exército vermelho? Bom, perceba comigo. Se nós já começamos com 100 formigas, essa reta aqui, ó, beleza, começa no 100. Olha aqui. Essa daqui, não. Essa começa no 10. Então, nós já podemos, ó, eliminar essa possibilidade. Não dá para começar no 10 aqui. Tem que começar no 100, beleza? E, portanto, nesse caso, ó, já responderia direto essa daqui. Mas vamos analisar para ver se faz sentido. É o seguinte, olha só. Três formigas caíram num buraco. Então, eu vou fazer 100 menos 3. É exatamente o que ele está me dizendo aqui, né? Repare que ele está indo exatamente aqui, ó, para a esquerda da reta numérica. Nós estamos diminuindo os valores. Então, andamos para a esquerda. Depois disso, ó, três formigas foram devoradas por um passarinho. Então, ó, nós temos que andar aqui para a esquerda novamente. Perdemos mais três formigas, andamos para a esquerda e paramos no 94. E, finalmente, uma formiga explodiu. Então, andamos aqui, ó, novamente, uma unidade para a esquerda, porque perdemos outra formiga e paramos no 93. E, agora, vamos responder essa pergunta aqui, ó. Quantas formigas restaram no Exército Vermelho? Ora, como nós percebemos aqui, restaram 93 formigas. Acabamos. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.